Oi, eu me chamo Thiago e o Caderno Inteligente me convidou para falar um pouco sobre o sketchbook. Ele possui três espessuras de refis, 140, 200 e 300 gramas. Vou te mostrar como é possível usar, sim, aquarela nas três gramaturas. Com pouca água no pincel, eu posso usar tranquilamente a aquarela na gramatura 140. Assim como na de 200 gramas, eu também posso usar sem problemas. E olha só, nem parece que você usou água. Sem medo de ser feliz, a gramatura de 300 gramas é perfeita para você se esbaldar com a aquarela. Assim você pode ir dos tons mais escuros até os tons mais claros, aproveitando toda essa fluidez da água na folha. E não transfere. Sem desenhar há muito tempo, assim que eu vi o sketchbook da CI, me despertou essa vontade de novo. E usar técnicas que eu nunca havia usado. A aquarela, por exemplo. Neste caso, eu escolhi o refil de 300 gramas. Ele me permite usar mais água, se necessário. Na pele, é preciso ter fluidez para trazer um degradê do tom escuro para o mais claro. Algo que eu gosto para os meus desenhos é o contorno. Então, eu uso uma caneta ali de ponto 04 para trazer expressões, nesse caso do rosto. Ou até marcar alguns lugares que eu acho importante destacar no desenho. Entre no site da CI, que está na descrição aqui do vídeo. E lá você vai encontrar todos esses refis, sketchbook, dentre outros milhares de modelos de caderno inteligente. Ah, e usa o meu cupom Tiago10 para você ter desconto nas suas compras.